Estreias de dezembro Fala Dorameiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisela e este é o canal Doramas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos conversar hoje sobre os Doramas que vão estrear na Netflix no mês de dezembro e outros Doramas que não vão estrear na plataforma, mas provavelmente vão estar nas fansubs da vida pra gente poder assistir. E eu ainda vou indicar pra vocês três Doramas que estrearam recentemente que vocês não devem deixar de assistir pois são Doramas muito bons, começaram muito bem e vale super a pena você conferir. Quem está ansioso para a parte 2 de La Casa de Papel, a boa notícia é que no dia 9 de dezembro está estreando a parte 2 que vai conter 6 episódios. Se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá na Netflix e assista, eu particularmente gostei bastante da versão Coreia de La Casa de Papel. A segunda temporada do reality show Solteiros Ilhados e Desesperados estreia no dia 13 de dezembro. O reality show se passa em uma ilha deserta onde homens e mulheres solteiros precisam encontrar o amor verdadeiro para poder desfrutar de um encontro romântico. O reality show contém 8 episódios de aproximadamente 1 hora. 13 de dezembro também estreia o dorama Agências de Celebridades que contém 12 episódios. O dorama aparentemente vai ser dublado e é estrelado por Lee Seo Jin, Kiwaki Sang Yang, Seo Hyun Woo e Jo Hyun Yang. A história se passa na empresa Method Entertainment, que é uma grande empresa de gerenciamento e descreve suas vidas profissionais, pessoais e desejo. Matei Ho, vivido por Lee Seo Jin, trabalha como gerente profissional e ocupa o cargo de diretor-geral na Method Entertainment. Ele é inteligente e gentil, mas nasceu para ser um estrategista e não se importa em usar todo tipo de artimanhas para conseguir o que deseja. Chun Jin, vivido por Kiwaki Sang Yang, trabalha como gerente há 14 anos. Ela começou como gerente local e agora trabalha como líder de equipe de gerentes. Ela é competitiva e viciada em trabalho. Kim Jong-dun, vivido por Seo Hyun Woo, é o melhor amigo de Chun Jin no trabalho e ocupa a mesma posição como líder de uma equipe de gerentes. Ele é uma pessoa gentil. Do outro lado, nós temos Hyun Jo, vivido por Jo Hyun Young, que é uma gerente novata e costuma causar problemas no trabalho. Ela cresce como gerente profissional por meio de sua experiência. Uma pausa nos estresse de doramas para eu falar para vocês sobre o Drama Land Awards 2022, que é uma premiação popular feita por fãs para eleger os melhores doramas da temporada. As votações já estão oficialmente abertas e você pode votar no seu drama, artista e criador de conteúdo favorito. E pela primeira vez o canal Doramas está concorrendo na categoria youtuber favorita de doramas. Eu quero muito agradecer a todos vocês aqui do canal por me acompanharem, por todo o apoio e carinho. Essa indicação é um reconhecimento do nosso trabalho. Eu estou muito feliz e quero muito agradecer a vocês por isso. E também agradecer a equipe do Drama Land Awards por essa indicação. Se vocês acham que o canal Doramas merece ganhar o prêmio de youtuber favorita de doramas, entra lá no link que vai estar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários e votem na gente para que a gente possa ganhar este prêmio. Aproveita e vota lá nos seus doramas, nos seus artistas favoritos de 2022. As votações vão ser encerradas no dia 15 de dezembro e vai ser anunciado os vencedores do dia 17 de dezembro nas redes sociais do Drama Land Awards. Eu vou deixar as redes sociais aparecendo aqui embaixo para vocês já seguirem eles e acompanharem os resultados. Volta lá na gente e dá essa força. Então foram apenas estes doramas que foram divulgados pela Netflix que vão estrear em dezembro. A gente espera que nos próximos dias eles divulguem novas estreias para o mês de dezembro. Estamos também aguardando a nova data de estreia do drama O Fabuloso. Foi adiado a estreia por conta da tragédia que houve no Halloween em Taiwan. E ainda não foi dito uma nova data de estreia para este dorama. O dorama é estreado pelo Minho e Tia Sovinho. Já falei dele sobre aqui no canal. Se você ainda não viu, clica aqui no link que vai estar nos cards para você saber maiores detalhes sobre este dorama. E estamos aguardando também a estreia do novo dorama de Song Heikyo, A Lição, ou The Glory. O dorama era para estrear no mês de dezembro. A gente estava esperando aí que a Netflix já divulgasse uma data de estreia. Mas por enquanto ainda não foi dito quando este dorama irá estrear. Vamos agora falar de outros dois doramas que estamos super ansiosos pela estreia. Mas que não vão estar disponíveis na Netflix. O primeiro deles é o dorama Connect, o novo dorama de Jun Heim. Que é um dorama de mistério e terror. Um dorama da Disney+. E traz a história de Ha Dong-Sou, personagem de Jun Heim. Que faz parte de uma nova raça humana chamada Connect. Estes seres nunca morrem e uma noite Ha Dong-Sou é sequestrado. Um grupo de traficantes de órgãos humanos. E seus olhos é arrancado. Mas acontece que de alguma forma ele consegue manter o contato ali com o seu olho que foi arrancado. Este olho foi transplantado para Ho Jin-Sou, personagem de Go-Kyu Pyo. Que parece ser um funcionário bastante educado, tímido. Mas que na verdade é um serial killer de sangue frio. A Dong-Sou consegue ver este serial killer, ele se mantém conectado com ele. Então ele passa a persegui-lo para impedir que ele mate mais pessoas. Assim que eu souber onde este dorama vai estar disponível. Eu comento aqui com vocês. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está com saudade de Jun Heim. E quer conferir este novo dorama dele. Outro dorama super aguardado este ano. É o dorama Aisling. Que saia no dia 30 de dezembro. É o novo dorama de Cha-Yoon Ho, Lidahe e Ki-Nan Gil. Um dorama da Amazon Prime. Situado na Ilha de Jeju. Onde três pessoas lutam contra um mal que está querendo destruir o mundo. Não sei vocês, mas eu estou doida para ver o retorno de Cha-Yoon Ho às telinhas. Em novo personagem. Muito diferente dos personagens anteriores que ele já interpretou. Ele vai fazer o papel de um padre neste dorama. Agora eu quero indicar para vocês, gente. Três doramas que estrearam recentemente. Que vocês não podem deixar de conferir. São doramas incríveis. O primeiro deles é o dorama Summer Strike. Que vocês podem conferir no Dorama Go ou no Dramas Fansub. O link vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. Para vocês poderem assistir. O Under Strike é estrelado por Inse Wan. Kim Seu Riun. E traz a história de Lee e o Riun. Que é uma jovem cuja carreira e vida estão indo muito bem. Ela acaba de receber o contrato permanente no seu trabalho. E tem um namorado de quem ela gosta muito. Mas o trabalho está começando a ficar estressante. E para piorar, sua mãe morre em um trágico acidente. Momentos depois dela ser abandonada pelo namorado. Então sua vida perfeita se transforma em uma vida infeliz. Sentindo-se totalmente abatida e esgotada. Ela decide largar o emprego. Ir para a beira do mar. E não fazer absolutamente nada por um tempo indeterminado. Pelo menos até ela recarregar as suas baterias. E se recuperar mentalmente. Ela se muda então para uma pequena vila. A beira do mar. Chamada Hangok. E aqui ela conhece Andeibun. Um bibliotecário gago e muito tímido. Mas que por algum motivo se sente à vontade ao lado dela. Muitos anos atrás. Ele era um prodígio da matemática. Com um brilhante futuro acadêmico pela frente. Mas as circunstâncias o forçaram a se afastar. Da vida grande e da vida escolar. É um dorama que inspira os telespectadores. A dar um passo para trás. Como uma forma de seguir em frente. Quando as coisas não estão dando muito certo. Aquele dorama com uma narrativa de auto-descoberta. E cura interior. Um dorama muito parecido com Homem-Ital, Tcha-Tcha-Tcha e Amor Rural. Se você gostou desses dois doramas. Provavelmente você vai se apaixonar por Summer Destroy. Realmente aquele estilo de dorama que nunca nos cansa. Um dorama leve. Que nos faz super bem. Agora se você quer um doramão de época. Cheio de reviravoltas, intrigas, suspense e romance. Você deve começar a assistir o novo dorama que está disponível na Netflix. Que é o dorama Papel de Rainha. Recheado com um elenco incrível. O drama acompanha a história da Rainha Im-Hara-Yuong, que visa garantir que seus filhos indisciplinados se tornem herdeiros dignos do trono. Os episódios estão sendo liberados todo sábado. E o dorama foi muito bem recebido na Coreia e aqui no Brasil. Próxima indicação é um dorama de comédia romântica. Estreado por Cho So Young e Yeon Park. Traz a história de An Kang-Hee, que é uma grande atriz que atua desde quando era criança. Devido a pressão de ser uma grande estrela, sua autoestima começa a diminuir. E comentários ruins sobre seu drama aumentam. O estresse causado por esses comentários também a mantém afastada das cartas de seus fãs. Durante essa crise, por coincidência, ela se esbarra com seu primeiro amor de um CEO. Ele era um garoto popular na escola, mas agora é pai solteiro de uma criança doente. Sua filha, Yuna, escreve uma carta para Kang-Hee, já que ela é uma grande fã. No entanto, como sua carta não chega a Kang-Hee, o próprio de um CEO lhe escreve uma resposta. A história de Kang-Hee com uma querida fã e seu primeiro amor começa com essa carta especial. Apesar de ser aquele estilo de dorama com muitas cenas clichês de romance, este dorama é uma doce surpresa com uma história muito cativante e divertida. Com atores mirins muito fofos, mas quando a gente fala de doença, principalmente de criança, a gente pode esperar momentos dramáticos e muitas lágrimas que com certeza vão rolar. Vamos continuar acompanhando este dorama porque ele começou muito bem. O dorama está disponível no Vic e no Dorama Go. Bom, gente, estas são as indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários para mim qual estreia que você está ansioso. Eu estou super ansiosa pelo novo dorama de Junhae, o dorama Iceland e o novo dorama de Song Requeo, A Lição, que vai estar disponível no Netflix e a gente está ansioso para conferir. Um grande abraço e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.